Saudações a todos, meu nome é Jez Real, sou médico radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde, vamos conversar sobre este achado. Temos aqui uma tomografia computadorizada dos seis da face, corte no plano axial, janela e filtro ósseo. A alteração é muito visível, muito fácil de identificar. Veja, esta porção óssea aqui do esfenoide, ela está totalmente alterada. Veja como é um osso normal na tomografia. Você tem o córtex bem hiperdenso, bem branquinho, e a medula óssea, esse cinza aqui dentro. Veja, isso é normal, isso aqui é normal, aqui é normal. Agora veja aqui, você não tem mais o córtex tão evidente e a medula óssea ficou bem mais densa. Compare a medula óssea aqui com a medula óssea daqui. Veja que ela ficou bem mais densa. Além disso, o osso como um todo aumentou de espessura. Isso a gente vai ver mais facilmente na reconstrução coronal. Veja aqui, osso normal, osso normal e aqui esse osso completamente alterado. Veja que aqui ainda está um pouco normal. Você tem o córtex e tem a medula óssea de aspecto normal, parecido com aqui. Agora aqui você praticamente não vê a transição entre o córtex e a medula óssea. Veja que a medula óssea está levemente esclerótica, o osso expandiu, aumentou de volume, a medula óssea está esclerótica, mas não é uma esclerose muito densa. Essa esclerose é meio em vidro fosco, dá esse aspecto meio em vidro fosco. É uma esclerose, mas não tão densa quanto o córtex. E o córtex praticamente você não tem a distinção entre ele e a medula óssea. Às vezes você pode até ter um certo aspecto de espessamento cortical. Ok? Então essa é uma imagem muito típica da desprasia fibrosa nos ossos da face e do crânio. Dá esse aspecto em vidro fosco ou vidro despolido, aumento de volume ósseo e perde-se a definição entre o córtex e a medula óssea. Ok? Então neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo. Obrigado e até o próximo.